Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui novamente no canal. E olha só, hoje eu vou falar sobre um conteúdo sobre o canal do YouTube. Para você que tem canal no YouTube, é muito importante saber dessa função e saber como faz para bloquear palavras ofensivas, exatamente. Não tem coisa pior que você, de repente, entrar lá nos canais, nos seus vídeos, digo, e acabar vendo lá palavras de ofensa, palavras ofensivas que se diz, né? É... xingamentos, coisas do gênero. A gente sabe que para todo mundo aí, quem faz vídeos, trabalha no YouTube, sabe que não é fácil agradar a todo mundo. Não tem como você agradar a todos os gostos das pessoas. E às vezes acaba que acontece que sempre vai ter alguma pessoa que vai mandar algum comentário que acaba te desanimando, que acaba te deixando para baixo e acaba que você, principalmente, que está começando o seu canal hoje, que está iniciando agora, não tem coisa pior que às vezes você ver alguma mensagem, algum comentário que te deixa muito para baixo. Então, hoje eu quero mostrar para você, para que você não tenha mais... não aconteça mais com você isso, não tenha que correr esse risco de ter que ler coisas desagradáveis e que você possa, então, sim, fazer teu trabalho. Porque YouTube e vídeos é trabalho, tá? Então, quem faz é um trabalho normal, igual os outros. Tem que tirar tempo, tem que fazer edições, tem que criar roteiros, tem que estudar o que vai falar, o que vai fazer sobre os assuntos. Então, é sim um trabalho e do qual tem que ser respeitado, é claro. Mas a gente sabe que não dá para agradar todo mundo, sempre vai ter alguém que vai vir lá e vai fazer um comentário que não é legal. Então, para isso, eu vou mostrar uma forma que você pode ir lá e bloquear essas palavras ofensivas e assim você consegue trabalhar de uma forma bem bacana e maneira aí, sem ter essas preocupações. Beleza? Vamos lá para a tela. Bom, pessoal, antes de ir para a tela mostrar para você como que faz agora, eu quero te fazer um convite, você que está chegando agora aqui pelo canal e está gostando já do assunto, gosta de marketing, digital, redes sociais e programas, então te inscreva, clica aqui no botãozinho se inscrever, claro, se faz sentido para você esses assuntos, se você quer receber esses assuntos segunda, quarta e sexta, às sete horas, dezenove horas da noite aí, sempre vou estar fazendo vídeo e postando aqui para vocês. Se esse assunto faz sentido para você, eu convido você a fazer parte aqui da minha comunidade, tá bom? Não custa nada, clica aí e se inscreva. Vamos lá para a tela agora. Muito bem, pessoal, já estou aqui gravando então tela, né? E olha só, vem aqui na fotinha aqui, você vem aqui na sua fotinha, clica em cima aí, você vai aqui no YouTube Studio, tá? Para nós fazer o procedimento, para nós entrar, encontrar lá a opção para bloquear palavras ofensivas. YouTube Studio. Do YouTube Studio, pessoal, vocês rolam aqui embaixo e vem aqui em configurações. E configurações, vocês vão vir em comunidade. Aqui em comunidade é bem bacana, aqui vocês podem colocar um moderador, alguma pessoa que possa te ajudar, né? Aqui a gerenciar o seu canal, tá? Usuários aprovados, são aqui, já diz, ó, são aqui, ó, comentários desses usuários são publicados automaticamente e não serão filtrados para links bloqueados. Então, tudo que essas pessoas aqui que você aprovar, colocar aqui, mencionar aqui o nome dessa pessoa, os comentários deles já são aprovados automaticamente, tá? Então, é aqui que a gente chega no lugar aonde a gente tem aqui, ó, tem essa aqui. Aqui, pessoal, também é usuários ocultos, tá? Então, aqui são os comentários e as mensagens de chat ao vivo desses usuários não serão mostrados. Então, assim, é remover os comentários. Então, assim, os usuários que você colocar aqui são pessoas que estão automaticamente, já estão bloqueados. Tudo que eles comentar ou fazer, e mesmo em live, vídeos, comentários nos seus vídeos, e tudo mais, eles serão, todos os comentários já serão bloqueados, tá? Já diz aqui, tá? Você pode depois, tá dando uma lidinha aqui. E aqui, então, pessoal, nós chegamos aqui, ó, então aqui, ó, todos os comentários atuais e futuros com palavras, com essas palavras ou outras muito semelhantes serão retidos para a divisão. No chat ao vivo, mensagens com tempo parecidos ou iguais, essas serão bloqueadas. Então, aqui é que você vai colocar as palavras, tá? Ofensivas, palavras aqui que serão bloqueadas, que você não quer que pessoas comentem nos seus vídeos, tá? Essa questão aqui, por último, também é legal porque você não permite que, mesmo em vídeos, live e tal, você não autoriza que as pessoas coloquem link, tá? Link divulgando alguma coisa, algum produto ou qualquer gênero, aí, sites e tal. Você não quer que o teu canal aceite links, então é bom deixar marcado, tá? E aqui, pessoal, a gente vai colocar aqui, então, palavras, tá? Eu vou colocar algumas aqui e eu vou dar depois sequência aqui. E aí você, claro, continua aí no seu, beleza? Então, olha só, vamos colocar aqui, por exemplo, o cara vai te chamar de um nome aí, ó. Só coloca o nome da Enter, tá? Coloquei alguns aqui, pessoal. Eu vou seguir colocando aqui, mas para o vídeo não ficar comprido, você agora já sabe como fazer, viu? Passa a passo, pode colocar no teu aí, no teu canal, porque isso é muito importante. Beleza? Então, pessoal, eu queria mostrar para você isso aqui. Ah, tá? Não, peraí. Antes de finalizar, vamos poder, a gente tem que mostrar onde é que essas mensagens depois, elas aparecem, tá? Então, por exemplo, aqui, eu fiz essas aqui e eu vou colocar agora em salvar, tá? Depois eu posso colocar mais e aí... Depois você clica aqui em comentários, tá? Você vai clicar em comentários. E aqui, pessoal, vai aparecer aqui para você, ó, comentários retidos para análise, tá? Então, aqui, ó. No caso, eu não tenho nenhum agora ainda aí. Ah, tem uns aqui, ó. Que estão aqui para análise, para analisar. Então, você, eu posso depois estar analisando, excluindo eles ou não, tá? Então, é aqui que depois você encontra, né, os conteúdos que você tem que analisar aí nos comentários. Beleza, pessoal? Então, agora, é isso aí. Até mais. Muito bem, pessoal, olha só, se você é um youtuber e gostou do vídeo, te ajudou, deixa um like aí, faça parte aí e se inscreva aqui no canal, tá? Assim você ajuda também o canal a crescer cada vez mais e deixa um like, tá? Faz parte daí dos nossos vídeos. Você que trabalha com o YouTube sabe que é muito importante isso, tá bom? Um grande abraço e no próximo vídeo, até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus